É dia de reestreia no Galo! Na Fórmula 1, Max Verstappen venceu mais uma e abriu ainda mais vantagem na liderança do campeonato. Após largar apenas na décima colocação, o holandês dirigiu demais e contou com o erro de adversários para escalar o grid e conquistar mais uma vitória. As Mercedes de Lewis Hamilton e George Russell completaram o pódio, enquanto as Ferraris, principais concorrentes pelo título, ficaram em quarto e sexto lugares. No UFC, Amanda Nunes voltou a reinar em duas categorias. A Leoa derrotou Juliana Penha dos Estados Unidos por decisão unânime dos árbitros. Com isso, após sete meses, Amanda volta a ostentar dois cinturões do UFC, das categorias peso galo e peso pena. Parabéns demais, Amanda! No futebol, duas partidas agitam a tarde de domingo pelo Brasileirão. No Berahil, Inter e Galo fazem jogo que pode valer vaga no G4. Do lado colorado, os recém-chegados Brian Romero e Webberton foram relacionados e devem ir para o banco. No Galo, as atenções estão todas voltadas para a reestreia de cuca no comando técnico. No mesmo horário, Atlético Paranaense e São Paulo jogam na Arena da Baixada. O furacão precisa mostrar serviço após ter sido dominado pelo Flamengo no meio de semana, enquanto o Tricolor vem embalado pela vitória na ida da Copa do Brasil. Terence, Christian, Julimar e Reinaldo não jogam pelo furacão, enquanto o Tricolor tem oito desfalques para a partida de hoje. Tricolor tem oito desfalques para a partida de hoje.